É uma música que, desde que eu fui no show de lançamento do primeiro CD, que também foi feito aqui, eles abriram um show com essa música e eu fiquei pensando assim, poxa, por que não estava no disco essa música, né? E graças a Deus, vamos fazer ela agora, é uma música que tem um instrumental que todo engenheiro de áudio torce para trabalhar, é um instrumental limpo, a música é boa, é um rock clássico com riff de guitarra, duetando com baixo, vai ficar muito bom, estou bastante ansioso. É, o propósito é a gente dar a mão aí para a Poc Beat, para a Modera, que é uma banda que eu gosto bastante, e para mostrar um pouco o trabalho desse estúdio. Esse estúdio, ele começou já há quase 10 anos, tudo começou com a minha carreira de cantor gospel, aliás, isso precisa ficar esclarecido nesse vídeo. Não é um estúdio especificamente católico gospel, as pessoas ligam aqui perguntando. Não, vocês vão ver até nessa produção desse vídeo que nós estamos trabalhando com rock'n'roll, banda modera, música popular. Há essa raiz da música católica pelo fato de eu ser cantor gospel e eu ter toda uma história dentro da música gospel, mas a gente faz de tudo que aparecer, a gente está à disposição para fazer a galera. E vamos gravar essa música aí que eu estou com muita esperança. Então galera, eu sou o Diego Moita, estou aqui no Fermata, começando as gravações de batera da música nova da Modera. Primeiramente, muito obrigado ao estúdio por ter convidado a gente para servir de portfólio dessa nova fase que ele vive, onde as bandas de rock são muito bem atendidas, sertanejo, axé, funk, enfim, o que você precisar gravar, com certeza o Fermata é o lugar. Eu tenho um carinho muito especial por aqui, porque a gente já gravou o disco da Modera em 2010. O momento hoje está muito mais legal, principalmente pela questão de batera, né? Eu sou o cara que mais adora a caixa que tem aqui, com certeza. Batera fantástica, microfonação, sala, tudo que você pode fazer na sua banda, com certeza aqui você vai mostrar com a melhor qualidade possível. Eu gosto muito de um profissional, estou já no segundo curso com ele, chamado Denis Asnikov, onde ele fala que mais de 50% do sucesso da música está na pré-produção, que são as coisas que são definidas antes de chegar no estúdio. A estrutura da música, o tamanho dela, andamento, arranjos. Quanto mais isso chegar decidido no estúdio, é melhor. Por isso, precisamos, principalmente nas cidades do interior, mudar um pouco a mentalidade. Precisa-se de um produtor. Então, o produtor, ele precisa participar do ensaio, ele precisa dar palpite ali no ensaio. Olha, essa guitarra aí não tem nada a ver com o estilo, esse timbre não é por aí, não é isso que vai vender, não é isso que vai dar certo. Então, ao contratar um produtor, um produtor que se preze, ele está presente desde a pré-produção. Acompanha os ensaios, seja no estúdio de gravação ou pode ser num estúdio de ensaio mesmo. Então, isso tudo ajuda muito na qualidade do trabalho. Feito isso, já é meio caminho andado para a música dar certo. Hoje a gente usa uma configuração aí com bumbo, tom e surdo, dois pratos de ataque, caixa de 14 por 6. É uma configuração padrão, surdo de 14. A música, ela é, como o Marquinhos falou, ela trabalha com bastante riff de guitarra, riff de baixo. Então, não tem uma levada tão forte nos tons assim. A gente optou por tons de medidas menores. Me preparei bastante, a gente ensaiou, fez a pré-produção, trouxemos a guia, já treinei. Espero conseguir gravar rápido, com eficiência, se possível num take só, apesar de ser muito difícil, mas vamos tentar. Pesquisei muitas coisas sobre gravação para essa gravação, então acho que vale a pena compartilhar, como tentar manter a pegada o mais forte possível durante a música toda, tocar o chimbau não tão forte quanto a gente costuma fazer ao vivo. Isso é o mais preciso, o mais objetivo possível. Então é isso, vamos lá, encher a mão nessa batera. Legal. Vamos lá então? Música Você acha que vai me dizer o que fazer, o que devo ser? Suas regras não me servem mais, tudo que coube atrás. Suas palavras são todas em vão, o seu inferno é construído de tantas mentiras e nunca consegue achar uma saída. Não mais vai me dizer o que devo ser, não mais vai me dizer o que fazer. E até agora disse que caminho deveria seguir. Música Mas tudo mudou, sei bem onde devo ir, Vem buscar do que é bom pra mim, Vem buscar do que é bom pra mim, Não mais vai me dizer o que fazer, não mais vai me dizer o que fazer. Não mais vai me dizer o que fazer. Não mais vai me dizer o que fazer, não mais vai me dizer o que fazer. Não mais vai me dizer o que fazer, não mais vai me dizer o que fazer. Não mais vai me dizer o que fazer. Não mas vai me dizer o que fazer, não mais vai me dizer o que fazer. Não mais vai me dizer o que fazer. Obrigado.